Oi, pessoal! Aqui é o professor Luciano, do Matemática Fácil. Hoje nós vamos para a nossa décima terceira aula de polinômios, e o assunto será raízes racionais. Definição. Seja P dividido por Q, uma fração irredutível. Fração irredutível é aquela fração que a gente não pode simplificar mais, tipo 3 quartos. E P de x igual a a n vezes x elevado a n, mais a na n menos 1, vezes x elevado na n menos 1, mais, indo até mais a 1 mais a 0, igual a 0. A fração será raiz se o polinômio tiver coeficientes inteiros. Então, essa fração P dividido por Q será raiz se o polinômio P de x tiver coeficientes inteiros. Se esses coeficientes a n, a n menos 1, a 1, a 0, todos eles forem inteiros. Então, o P será divisor de a 0, ele será o divisor desse número a 0 aqui, e Q será divisor de a n, esse coeficiente aqui que pertence ao termo de maior grau. Vamos agora resolver um exercício. Resolva a equação cúbica x³ menos 2x² menos 3x mais 6 igual a 0. Resolução. Todos os coeficientes do polinômio Px são inteiros, né? O coeficiente do x³ é 1, do x² é o menos 2, do x é o menos 3 e o a 0 é 6. Então, todos os coeficientes são inteiros. O numerador P pode assumir os seguintes valores. Menos 6, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e 6. Que são os divisores de 6, né? Já que o P divide, é o divisor do a 0. E o a 0 aqui vale 6, né? Então, o P, como ele é divisor de 6, ele pode assumir qualquer um desses valores aqui, né? O denominador Q é divisor de 1 e pode ter os seguintes valores, menos 1 e 1. O Q pode dividir o coeficiente do termo de maior grau, que no caso é o x³. Coeficiente do x³ é o 1. Então, o Q, ele é divisor de 1, ele pode assumir dois valores. O menos 1 e 1, que são os divisores de 1. Já a fração P dividido por Q tem os seguintes valores. Menos 6, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e 6. Eu peguei todos os valores possíveis da divisão do valor P, que são esses aqui, dividido pelos valores de Q, que é o menos 1 e 1, né? Aí todos os valores possíveis são estes valores aqui embaixo. Substituindo os valores de P, Q e P de Q no polinômio, descobrimos que somente o 2 é a raiz do polinômio. Eu peguei todos estes valores aqui, substituí neste polinômio e o único que deu zero foi o valor 2, né? Eu peguei o 2, substituí aqui e o polinômio deu zero. Portanto, só o 2 é a raiz do polinômio. Então, nós usaremos o Brio Ruffini para descobrirmos o valor de Q de x, que nos dará o valor das outras duas raízes, né? Então, eu desenho, eu escrevo o 2 aqui, desenho as duas retas, né? Coloco aqui todos os coeficientes do P de x, baixo 1 e faço 1 vezes 2 dá 2, mais menos 2 dá 0. 0 vezes 2 dá 0, mais menos 3, menos 3. Menos 3 vezes 2, menos 6, menos 6, mais 6 dá 0. Encerro aqui o meu Brio Ruffini, né? Eu vou ter, então, o 1, o 0, menos 3. O 0 é o resto da minha divisão, fica fora. O 1 será o coeficiente do x², o 0 será o coeficiente de x e o menos 3 será o termo independente. Então, eu vou ter o seguinte polinômio, Q de x igual a x² menos 3. Fazendo Q de x igual a 0, teremos x² menos 3 igual a 0. x² é igual a 3. x é igual a mais ou menos raiz de 3. Então, as raízes do meu polinômio serão o menos raiz de 3, o raiz de 3 e o 2. Tá ok? Até a próxima aula. Tchau.